O que um esteroide faz? E eu acho que essa é uma conversa que tem que ser muito franca, porque as pessoas... Lembra que a gente estava falando sobre expectativa? Sim. As pessoas põem expectativa no método. E imagina que o esteroide cuida de uma coisa das pessoas que é muito íntimo. É a percepção dela de satisfação, é a percepção dela de amor próprio, é a percepção dela de admiração pela sua forma física, é o que é a autoestima dela, é o que é a percepção, por exemplo, dela de qualidade de vida em relação à sua percepção de bem-estar. E isso é uma coisa importante porque, por exemplo, quando você usa um androgênio, por exemplo, um esteroide derivado de testosterona, numa situação suprafisiológica... E, Rodrigo, eu nem vou falar de saúde, tá? Não vou falar de coisa que faz mal para a saúde, que te ameaça a vida, que é potencial... Não, não vou falar nada. Vou falar só de parte neurológica, tá? Então, quando você usa um esteroide anabólico ou um hormônio, você usa uma dose grande de testosterona, por exemplo, você estimula a área no seu cérebro que chama amígdala. A amígdala é responsável pela sua resposta de irritabilidade, de ansiedade e de agressividade. Essa área começa a aumentar progressivamente. O grande problema é que, além de você ficar irritado, ansioso, nervoso e compulsivo, você muda o seu processo de tomada de decisão e elaboração. Por quê? Porque a amígdala é um órgão que determina a segurança para nós. Então, imagina que estou eu, o Rodrigo, aqui, né? Aí você avisa, ó, Rodrigo, Paulo, entrou um leão. Não, um leão. Então, eu, Roberto, aqui, Rodrigo grita, ó, entrou um leão. Cara, eu, Roberto, a gente vai sair correndo. Quando a gente chegar na esquina, a gente vai falar, caramba, Beto, você viu, tinha um leão lá dentro. Quase morremos. Sabe o que é isso? É só a amígdala desligando todo o resto do seu cérebro, mandando uma iniciativa para você fugir, sinalizando a produção de uma porrada de hormônio de contrarregulação, cortisol, por exemplo, que amplifica esse sinal da amígdala para a gente, ó, dar no pé e se proteger. Exatamente. Que é uma das coisas que a amígdala também controla. Você que falou. Está perfeito. Medo. Então, você tem o esteroide modulando a amígdala para amplificar esse efeito e você tem o cortisol sendo aumentado por esse efeito, porque é um hormônio de resposta ao estresse, amplificando ainda esse resultado. Só que as custas do que a gente toma essas iniciativas intempestivas? As custas de desligar um aparelho do nosso cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Ou vamos chamar de córtex pré-frontal, só para simplificar. Boa. O córtex pré-frontal, ele é um simulador do nosso cérebro. Por que a gente não enfia o dedo na tomada? Porque a gente sabe que vai dar choque. Por que você não coloca, por exemplo, quatro colheres de sopa de sal numa torta de banana? Você sabe que vai ficar ruim. Você não precisa fazer isso. Você tem um córtex pré-frontal para simular essa ação para você. Alguns escritores, inclusive, isso é tema de livros e livros. Tem um livro muito famoso sobre isso, um livro de um cara chamado Daniel Kahneman, que ele chama Rápido e Devagar. Falando o quê? Que os pensamentos do eixo 1, ou seja, do que a resposta da amígdala, são as respostas rápidas. E que os pensamentos do eixo 2, as reflexões que são do córtex pré-frontal, são as nossas respostas lentas. Então, o que ele fala? No livro dele, é quase como se fosse motivos para você deixar de resolver coisas imediatamente para refletir sobre elas. Eu tiro da amígdala e penso com o córtex pré-frontal. Afinal, é o que diferencia a gente do macaco. O nosso crânio é grande na frente, o crânio do macaco é achatado. Por quê? Para acomodar um córtex pré-frontal. Essa é a grande resposta evolutiva que o homem tem. E entenda, o que minha avó falava para mim? Ela falava, filho, nunca tome uma decisão quando você está muito feliz ou muito triste. Se você tomar uma decisão muito triste, você vai se arrepender, porque depois você vai ver que você não devia ter feito aquilo. E se você tomar uma decisão muito feliz, você vai se arrepender mais ainda, porque você vai perceber que você não quer fazer aquilo. E ainda vai ficar triste depois. Só bom que te falasse isso aí. Minha avó falava isso. Ou seja, minha avó manjava de neurociência para caramba. E qual que é a decorrência disso? Qual que é a repercussão disso? A repercussão disso, tanto que minha avó falava, quanto o Daniel Kahneman, que é vencedor de prêmio Nobel, ele fala sobre a nossa capacidade de raciocinar. Você imagina que você vai usar uma substância dentre uma série de substâncias que fazem isso, que vai fazer com que você transfira as suas decisões, que são decisões contemplativas de raciocínio, para decisões imediatas de iniciativa. Vamos pegar um exemplo? O sujeito, ele é um grande empresário. E ele tem uma empresa com 5 mil funcionários. E ele tem um funcionário excelente, que serviu ele maravilhosamente nos últimos 20 anos. E aí, esse cara começou a fazer uma reposição sem indicação. Ou ele colocou um implante, porque esse implante, a pessoa que falou o que fez para ele, falou para ele que ele ia ter mais energia, mais disposição, que ia resolver o problema dele, que ele ia emagrecer, que ele ia ficar excelente sexualmente. E ele fez isso. E aí, num determinado dia na empresa, ele tem um problema com esse funcionário, ele se destempera, e ele não quer nem ouvir o que o funcionário tem para falar. O que você acha que ele vai fazer? Vai dispensar o funcionário dele. Assim, ó. Pessoa que ele confiou nesses anos todos, e que, às vezes, estava num dia ruim. Vamos fazer o contrário? Numa situação onde você tem estímulo da amígdala, você também tem estímulo de medo, exatamente como você falou. Numa situação de estresse, esse mesmo empresário, usando o implante, sem necessidade, porque a testosterona dele estava excelente, ele começou a aumentar o que é a resposta da amígdala. E ele começou a ter um estresse por questão de uma negociação da empresa dele. Esse estresse fez ele produzir mais cortisol. Cortisol, entre outras coisas, é um hormônio que determina a sensação de medo. E aí você coloca ele numa situação onde ele sente medo toda vez que ele enfrenta aquele problema. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai se livrar do problema e não resolvê-lo. Então, por exemplo, ele é capaz de vender a empresa dele por causa de uma besteira, porque ele estava numa situação desequilibrado para tomar aquela decisão. Então, é muito sério a questão do hormônio nas coisas que mexem conosco no nosso íntimo. Principalmente das expectativas que nós temos. Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo de mulheres. Uma das coisas das mulheres é que as mulheres têm uma libido muito delicada. É uma série de coisas que faz com que a mulher tenha uma manifestação sexual. É confiança no parceiro, é se sentir à vontade, é não existir nenhuma situação vexatória por perto. Mulheres, por exemplo, que têm filhos, elas morrem de medo do filho perceber alguma coisa, dos filhos perceber alguma coisa. Então, tem um monte de coisa que permeia o que é a libido feminina. Ou o que é o desejo sexual e o desejo da realização sexual. Não estou falando fantasia. Estou falando desejo da realização sexual. Então, tá bom. Então, essa mulher vai lá e coloca um implante de testosterona porque falaram para ela que a libido dela vai ficar legal. Sabe o que acontece? Boa parte das vezes eu te falo porque isso é uma das maiores complicações que eu tenho no meu consultório. Mas tem essa promessa também para a mulher dela usar a testosterona para aumentar a libido. É uma das maiores promessas que tem. Caraca. Eu não imaginava jamais isso aí. Pois é. E aí, o que acontece, Rodrigo? Essas mulheres... E eu te falo porque eu atendo essas mulheres no consultório. O que é a queixa delas? Ela chega no meu consultório falando assim, Paulo, eu não me tolero desse jeito. Eu não gosto de ficar flor da pele. A minha libido está aflitiva. Eu sou casada. Eu amo meu marido. Eu nunca pensei em fazer nada com outra pessoa. Mas eu estou numa situação que se eu saio na rua e alguém assovia para mim, eu tenho segundos pensamentos. Eu já me fantasia pegando essa pessoa e indo para um motel. E sendo franca com você, eu nunca pensei isso. E me desagrada pensar porque eu penso mal de mim mesma. A mulher fala isso. Ou seja, você não melhorou a libido da mulher. Você tirou dela uma identidade maior que ela tinha. É muito pesado isso. É muito pesado. Isso atrapalha um casamento. E outra, sempre que você vai lidar com libido, Roberto, você lida com o casal. Ah, você quer conversar comigo com libido? Então, fulana, você vai trazer seu marido aqui e a gente vai conversar nós três. Ah, fulano, você quer falar de mim de libido? Então, você vai trazer a sua mulher aqui e nós vamos conversar mais nós três. Por quê? Tem que sincronizar. Como tem muita informação por aí, então tem um monte de cara falando Ah, eu dou cinco relações sexuais por dia. Eu tenho paciente que fala isso pra mim. Não sei se é verdade. Mas ele fala pra mim. E tem paciente, pra mim, que tem uma relação com a esposa extremamente pacata. Ele tem relação, às vezes, uma vez a cada 15 dias, mas pra ele tá ótimo e pra ela tá ótimo. E aí o sujeito chega e diz Ah, será que eu queria ter uma libido maior? E se eu tiver uma libido maior? Cara, e se isso te atrapalhar a tua vida com a tua mulher? Como que faz? O conjunto tá funcionando bem, né? Então, a primeira lei de quem supostamente atende e trata a libido é tratar o casal. Porque a libido é do casal, Roberto. Não é da pessoa. É difícil convencer o casal estar junto num consultório, hein? Não é. Se é uma queixa, Rodrigo, e é uma queixa dos dois, eles vêm. E muitas vezes, se é uma conversa que você provoca, você faz bem pro casal. Por quê? Porque o homem, ele não é de falar. O homem, quando tem um problema, é da natureza do homem recolher-se e afastar-se. A mulher fala. E um dos grandes problemas na relação homem-mulher é quando o homem se afasta, a mulher achar que ela está sendo deixada de lado. Não, que ela não tá sendo levada a importância. E quando a mulher reclama, o homem achar que ele tem que achar uma solução. A mulher não quer uma solução. Aliás, quer ofender uma mulher? Quando ela estiver reclamando de alguma coisa da vida dela, quando ela estiver abrindo o coração dela, falando pra ela da verdade, você fala pra ela o que ela tem que fazer. Ela não é. Fala a verdade. Mulher odeia isso. Ela quer falar, ela quer se ouvir, ela quer fazer o que é a catarse dela. Então, homens e mulheres têm respostas completamente diferentes. Se você se mete a tratar de libido, você trata os dois, porque a libido é do casal. Então, se você vai subir e o casal vai ficar feliz, você tem que subir pros dois. Se você vai diminuir, tem que diminuir pros dois. Exemplo, você tem uma doença, sei lá, uma situação onde você tem que usar uma medicação que pode afetar negativamente a libido do paciente. Você traz a esposa junto. Vai acontecer isso, isso. Como você falou, isso evita mal entendido. Por quê? Porque pode ter uma esposa que fala assim, ah, tá me traindo, ele não tá me procurando mais. Tá? Mas tem que ser uma coisa combinada. Tá? Libido é uma das coisas na medicina que você nunca trata uma pessoa só. A menos você ter uma pessoa que seja solteira e que reclame pra você. Mas assim, é o que eu te falei, tem tanta coisa antes de chegar no hormônio, cara, que você faz uma consulta médica, não existe essa resposta pasteurizada, tipo, olha só, vou te dar esse negócio aqui e isso daí vai ser o problema das suas, a resolução dos seus problemas. nessa garrafinha hormonal, né? Não vai, cara. E tudo isso pra te contar essa relação, né? Mas pra eu fechar esses dois caras. Então você tem lá a sua amígdala funcionando, te protegendo, tomando as reações que são as iniciativas mais impetuosas pra defender a sua vida. E você tem o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal que ele tá fazendo toda a parte de raciocínio pra você. Pô, mas não é bom raciocinar em tudo? Não, tem coisa que você tem que resolver, que você tem que responder, né? Que nem no caso do leão. Se é o Roberto, a gente olha o leão e fala, olha que curioso, um felino de grandes proporções, originário das pradarias, da África, da estepe, da savana. Vai pesar uma meia tonelada, daqui 15 segundos vai comer a gente. Já arrancou a minha cabeça e do Roberto. Então, quer dizer, não faz sentido você usar este O2 aí, né? Então, essas coisas o esteroide ele modifica. E isso é uma coisa muito delicada.